E aí, galerinha do YouTube, beleza? Mais uma vez aqui quem está falando é o BRKS Dato, trazendo mais um vídeo comentado. Só que hoje é um vídeo muito especial, porque estou fazendo uma semana de canal. Gostaria de agradecer a todos, mais de 450 inscritos. Passamos de 4 mil visualizações em uma semana. O canal está bombando, está muito bom. A galera está adorando, pelo menos é o feed que a galera tem deixado. E hoje, nada mais, nada menos, estou trazendo para vocês um vídeo totalmente nostálgico. Um Call of Duty 5, o Old Jet War, para mim o Call of Duty melhor de todos os tempos, não tem nada igual. Nós estávamos jogando aí numa sala e estava eu e meu irmão Bion e mais uma galerinha. Tinha dois moleques bugados, que fizeram aquele esquema do prestígio lá. O menino estava até no Prestige Hacker. O rapazinho simplesmente matou 33, morreu acho que 3 vezes, 34, 33 kills e morreu 3 vezes. Então não dava para fazer muita coisa. Mas eu trouxe um frag legal aí, apesar de ser Team Deathmatch, 14 barra 1. Uma coisa bem interessante para vocês. Galera, eu venho agradecer novamente aí vocês, todos que estão me apoiando. A todos os que estão me dando um feedback legal aí. Eu falei sobre a sessão fliperama, nostalgia. Todo mundo apoiando, todo mundo querendo isso aí galera. E aí galera, é o que eu falei para vocês. Quem jogou com o MP40 nunca mais esquece essa arma que eu estou utilizando agora. E meu, é a melhor arma da história do Call of Duty. Para quem jogou Call of Duty 5 sabe o que eu estou falando. Consegui chamar um dog nessa partida aí. Não foi uma partida muito grande. É um vídeo apenas comemorativo de uma semana de canal. Pelo desempenho que está tendo o canal. Que se fosse uma coisa normal, eu não traria. Mas como está muito legal, eu peguei esse gameplay hoje pela manhã. E é uma coisa rápida, 3 minutos e 59 de vídeo. Galera, eu venho falar para vocês. Adicionem lá no Twitter. Adicionem no Skype. BRKS Dato no Twitter. BRKS Dato também no Skype. Adicionem lá para a gente poder trocar ideias. Para vocês saberem novidades do canal. Dentre outras coisas. Venho agradecer a todo mundo. A todos os youtubers que estão me apoiando aí. A galera que está ali dando o seu feedback. A galera que também venha dando like, joinha, os favoritos no meu vídeo. Está uma coisa muito interessante. A rapaziada, a gente está querendo fazer aí para vocês. Juntamente eu, BRKS Bião, BRKS Clodes, BRKS Rafusks. E vamos trazer aí para vocês uma sessão de zumbis. Nazis Zombies que foi pedido. Falei com a galera, todo mundo aprovou. Nós vamos marcar. Semana que vem, creio eu, que vai estar no canal de todo mundo aí. Uma sessãozinha de zumbi aqui no Call of Duty or Jet War. Então galera, eu venho dizer para vocês que, meu, é a melhor coisa que tem para jogar. Era a Scalf Duty. Era onde eu ficava 12, 13, 14 horas jogando diariamente. Pode ver aí que eu soltei a artilharia. Peguei dogs agora. Mas o Bugadinho já tinha soltado dois dogs na partida. Acho que era o terceiro que ele ia soltar agora. E, meu, está muito interessante. Está muito legal mesmo. Eu venho agradecer a todos. E está coisa extraordinária. Minha mulher tem até falado que, nossa, você não sai mais daí. Mas, meu, é muito legal você receber o feed da galera. Todo mundo querendo conversar com você. Eu adicionei pelo menos umas 40 pessoas aí já no Skype e Twitter. Eu tenho, acho que, 78 seguidores. Mas eu pretendo ter bem mais, entendeu? E todo mundo está elogiando. Algumas pessoas falam que eu preciso melhorar. Galera, o feed de vocês é muito importante para mim. O que vocês acharem que eu preciso melhorar. Eu preciso me soltar mais. Realmente preciso. Mas, meu, estou me soltando a cada vídeo. Tem algumas pessoas que estão elogiando bastante. Outras ainda, né, criticam. Porque nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Imagine eu. No final desse vídeo aí, eu fiz dois. Aqui o cão foi minha. Fiz dois skills bem legais. E, meu, só tenho a agradecer. Esse vídeo vai chegando ao fim. Porque é um vídeo curtinho de Call of Duty or Jet War. Venho novamente falar muito obrigado a você. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.